Aquele pique, aí, tudo respeito, solta a música, salta de selo, solta, solta, pique de solta Brata na favela, escondido, minha mãe está na vinha, tá com o dinheiro do auxílio Ela diz que tem que ser musigil, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Ela não quer envolvido, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Ela não quer envolvido, ela sabe que eu sou tenenoso, eu gosto do pop e voz A minha croc sabe que minha mãe está fora, brata na favela, escondido, minha mãe está na vinha, tá com o dinheiro do auxílio Ela diz que tem que ser musigil, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Ela não quer envolvido, tudo respeito, solta a música, salta de selo, solta, pique de solta Brata na favela, escondido, minha mãe está na vinha, tá com o dinheiro do auxílio Ela diz que tem que ser musigil, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Ela não quer envolvido, ela vai sentar gostoso Ela não quer envolvido, ela vai sentar gostoso Ela não quer envolvido, ela sabe que eu sou tenenoso, eu gosto do pop e voz A minha croc sabe que minha mãe está fora, brata na favela, escondido, minha mãe está na vinha, tá com o dinheiro do auxílio Ela diz que tem que ser musigil, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso, ela vai sentar gostoso Ela não quer envolvido Ela não quer envolvido